E aí, vocês querem pegar a partida de coruja? Neste vídeo eu vou apresentar pra vocês como eu pretendo deixar as duas partes de coruja, tanto da minha conta principal quanto da minha conta secundária, beleza? Já falar pra vocês como é o meu planejamento de upskill também. E aí, a partida recebeu um buff? Porque tem uma informação inusitada lá na nota de atualização. Vamos, inclusive, conferê-las agora. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenx. Então, bora conferir o que eles postaram oficialmente, o que teremos a partir de amanhã na atualização. Então, teremos aí a partida de coruja, né? O eventinho aqui que ainda eles estão mantendo a atualização por uma semana, mas vamos conferir se o banner amanhã estará com duas semanas ou não. Caçador de tesouro, brocado de penas de coruja, que é o nome do caça-tesouro. Porém, aqui não fala que vai ter a skin da partida de coruja. Inclusive, o Datamine, ele postou aqui o Fashnor, né? O que que teremos aí no evento do caça-tesouro? Aqui tá o drop rate de cada item, tá certo? E aqui a gente não tem a skin dela. Ou seja, receberemos a personagem sem skin. Talvez possa aparecer a skin dela na segunda semana, mas eu acho um desperdício não ter a skin dela já no seu primeiro dia, até mesmo, porque ela deve ter sua estreia no Jamiel, e aí ela poderia estrear com a skin também, fazendo uma propaganda melhor da personagem, ainda mais que é uma skin que eu, particularmente, achei muito top e poderia ajudar nas vendas da skin. Mas planejamento da GT, a gente não vai discutir isso tanto, porque é muito duvidoso o planejamento deles. Continuando aqui, teremos o Segredo de Palmin, de acordo com os vazamentos, teremos, finalmente, o Shura Sapuri. Teremos a Benção do Renascimento, que eu não falei, né? Dos spoilers. Também temos o PVP Melee, do Mundo Superaquático, de segunda semana. Além do Roda da Infortuna, que saiu nos vazamentos. Também o treinamento da nossa parte da de coruja, né? E também o seu modo história, que também não foi oficializado aqui. Então, esses seriam os eventos que nós temos para essa semana. E ainda nós temos aqui uma informação adicional. Melhoramento do Santos Skill, né? Da Amazônia, aprimoramento da habilidade dela. Depois de coruja parte de ela lançar o seu duelo, que é a sua skill 2, e depois de ambos os santos em duelo tomarem providência, ou seja, atacar, só parte de ela lançará um ataque básico contra o adversário. Anteriormente, antes dela ter sido lançado no banner, os dois personagens eram controlados, e eles davam um ataque básico no outro. Depois, quando lançaram a personagem, oficialmente no game, né? Para pegar, somente a parte da que dá o ataque básico. O oponente não dá o ataque básico. Já está, sim, nos duelos sagrados do servidor global. Então, se você for lá testar sua skill 2, você vai ver que é só quando a partida joga, e depois que ela jogar, ela dá um ataque básico, e depois que o inimigo jogar, a partida também dá um ataque básico, mas o inimigo não vai dar ataque básico na partida. Isso é muito bom, né? Porque vai tomar menos dano, você pode controlar alguém que tem um ataque básico mais, um pouquinho mais forte, mas não é indicado, né? Você não vai controlar um sukiyo, porque vai ter aumento de dano, caso o sukiyo ataque a partida, por exemplo. Mas, assim, é só mesmo, acho que vai ser uma correção de texto, né? Um acrescento de texto na habilidade dela, além que eles poderiam corrigir a sua skill 3 dela também, né? Porque a skill 3 dela aqui também está reduzindo permanentemente a reflexão de dano, aumentando permanentemente a reflexão de dano. Ela está com uns textos aí, meio duvidoso. E é isso sobre a partida, e sobre as notas de atualização. Agora, eu vou falar para vocês o que eu pretendo deixar na minha parte da manhã. Amanhã eu vou fazer meu all-in, né? na minha conta secundária. E na minha conta secundária, eu pretendo deixar ela tudo 3. Eu devo fazer lá a vida dela amanhã à tarde, jogando com ela tudo 3. E aí eu passo o feedback para vocês, possivelmente na quinta-feira, de como eu achei a partida de coruja. Vai ser 24 livros, vou ter restituição de 4 livros, vou ter 20 livros, vou perder um templo de flores, então ela vai ficar jogando mais fraca, mas eu vou pelo menos poder ver como é a gameplay dela também, para passar esse feedback para vocês. Agora, na minha conta principal, eu pretendo deixar ela 3, 4, 4, 4. Por que essa build, né? 4, porque aqui a gente só ganha a imunidade a partir do nível 4, está vendo? Imunidade só tem a informação aqui de 4 linhas no nível 4 em diante, então essa habilidade aqui eu acho que é mais interessante do que deixar 4, 3, 4, 4. Então vai ser 3, 4, 4, 4. Mas dá para você deixar também 4, 4, 3, 4 também, se assim você desejar. Porém, eu aumentando essa habilidade aqui, eu vou aumentar mais ainda a minha reflexão de dano aqui. Olha aí, mas você pode aumentar também mais a sua reflexão de dano aqui também, usando esse ataque básico. Aqui eu consigo aumentar meio que, por rodada, 32% quando eu uso aqui o olho da coruja, vou dar um ataque básico, o inimigo joga, eu dou um ataque básico. Então vou ter mais ou menos aqui 32% já meio que fixo, de aumento de reflexão de dano que vai buffar a minha parte daqui e que vai buffar também aqui a minha skill 4. Então a minha meta seria essa, porque até mesmo vai dar 8% de reflexão de dano aqui também. E eu aumentando aqui, vamos pegar a calculadora. Então aqui eu posso, 3 vezes 12, vai dar 36. Aqui eu posso aumentar até 36% da minha reflexão de dano. e no outro eu posso aumentar 48%. Então eu posso aumentar 12% a mais permanentemente, sem ter que contar com o meu ataque básico ficar sendo ativado, sei lá, se ela pode ser controlada no início da rodada. Então, enfim, eu prefiro essa habilidade aqui que eu vou ter 12% a mais permanentemente. E aqui, eu teria o quê? 8% se eu contar aqui eu vou ter 2 buffs, né? Se eu tivesse aí 4 buffs no ataque básico, seria só manter, né, os 4 buffs também, que não é uma coisa tão simples de fazer. Talvez 3 buffs é mais fácil, mas 4 é mais difícil, porque o inimigo pode falecer, aí ela não dá ataque básico, ela pode falecer e desativar também, né, o olho da coruja pra reviver. Mas enfim, se ela ativar aqui 4 reflexão de dano, eu teria aqui de aumento pro level 20, 8, 16%. Então, seria 4% a mais. Tendo que ter essa dificuldade de ativação. Obviamente, essa ativação aqui é mais rápida do que essa, pelo menos de contas, essa aqui eu tenho que ativar 12 vezes, mas eu curti mais essa porque eu vou causar um pouquinho de dano a mais também. E eu prefiro essa aqui também no level 5, porque essa aí é a minha meta, tá? Então, é dessa forma que eu pretendo deixar a minha parte da coruja. essa parte da coruja só vai aparecer a análise dela quando eu conseguir pegar, porque eu vou fazer sempre as diárias, né, 4, 40 diárias, então, devo demorar pegar essa parte da coruja e só sair semana que vem. Mas vai sair aí a parte da coruja 3, 4, 4, 4 pra vocês também. Eu acredito que não vai ter muita alteração, uma parte da 4, 4, 3, 4 e 3, 4, 4, 4, mas é mais pra fechar o treinamento completo e também ativar o oitavo sentido. Então, eu vou trazer primeiramente as minhas primeiras impressões e a apresentação dela com uma gameplay mais baratinha aí também, que até mesmo a gente tem aí o cagarro que pode chegar a qualquer momento nessa semana. Então, eu vou ter prioridade aí o vídeo do Aldebaran Divino, da parte e do cagarro quando sair também, né? Qualquer vídeo desses aí eu vou dar prioridade pra apresentar aqui pra vocês. Então, é essa aí a forma que eu pretendo deixar a minha partida. Comenta aí como você vai deixar a sua partida ou se você vai equipar ela e não esqueçam de fazer suas apostas, hein? E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho